Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam muito bem. Vamos para a nossa intro e logo após retornaremos para responder nossa atividade. Ok, então aí nós somos da Cooperativa Educação da Nova Vida. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade xerocopiada. E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, vamos lá. A primeira, né? A primeira e a segunda é dada por esse anunciadozinho aí. Os números de pontos feitos em 11 jogos por um time de basquete foram 74, 82, 93, 85, 90, 100, 94, 94, 100, 122 e 100. Primeira questão. Então, sabendo que a moda de uma distribuição de frequência é o número observado com maior frequência, quer dizer, aquele que aparece mais vezes, então o número modal da distribuição de frequência é... O que você vai fazer aí, professor? Olha, a melhor maneira para você responder é fazendo ROL. Vou colocar logo um ROL aí, né? Qual é o menor valor que nós temos aí? Isso mesmo, 74. Então, eu vou botar o 74 primeiro. Depois do 74, nós temos o 82. Então, vamos botar aí o 82. Depois do 82, nós temos ali o 85. 95. Vamos botar 85. 85. Depois do 85, 90, isso mesmo, ó. 90. Então, também só uma vez. 93. 93 também aparece só uma vez. Agora nós vamos para o que aparece mais de uma vez. 94 apareceu uma, apareceu duas. Então, na ordem contínua. Agora vem o 100, isso mesmo. Então, primeiro 100, segundo 100, terceiro 100. E o último maior de todos, 122. Olha só. 74 só uma vez. 82 só uma vez. 85 só uma vez. 90 só uma vez. 93 só uma vez. 122 só uma vez. Então, esses daí só apareceram uma vez. Então, não posso dizer que eles são a moda. O 94 apareceu duas vezes. Mas o 100 apareceu três vezes. Então, a moda é aquele que aparece mais vezes. Quem apareceu mais vezes? O 100. Então, a idade modal aí. Os pontos feitos pelo estímulo. A moda é 100. Pronto. Questão respondida. Só coloquei na ordem aí. Para ficar bacaninha. Organizar o dia. E você perceber claramente que tem um número que aparece mais vezes. Esse que aparece mais vezes. É o número modal. Bacana? Vamos lá para a segunda. Na segunda. Ele, o enunciado é o mesmo. E ele quer saber a mediana. Então, eu vou pegar aí e colocar os números na ordem. A mesma ordem que nós colocamos na questão passada. Certo? Só na ordem vinha para facilitar em nossa vida. O que eu vou fazer? Para mim, determinar a mediana é necessário colocar no ROL. Ou na ordem crescente contínua ou na ordem decrescente. Como ele estabeleceu aqui na questão que é não decrescente. Então, tem que ser na ordem crescente. Então, a primeira coisa para você determinar a mediana é colocar no ROL. Colocado aqui no ROL, você vai ter a quantidade de termos. Não foram 11 jogos? Então, tem 11 termos. Você vai pegar esse 11 e você vai dividir por 2. Por que dividir por 2, professor? Porque é o termo central. É a metade. Vem no meio. E a metade de qualquer coisa é dividir essa coisa por 2. 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 é 10. Faço o traço e subtraio. 11 menos 10 é 1. 1 é o resto. Festa! Isso é bom demais. Por quê? Quando sobra 1, pessoal, significa justamente que é aquele termo que eu estou procurando. Então, o que eu faço? Eu vou na primeira extremidade e conto 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu separo. Vou na outra extremidade e conto. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, você poderia... Pensa, por que você está contando 5? Porque foi justamente o resultado que deu, pessoal. 5. Veja só. Quem foi que sobrou no meio? Ó! Quem sobrou no meio é a mediana. Que número é esse? 94. Então, a mediana aí é 94. Letra C. Com certeza isso é moleza. Só colocar no roll. Pegar a quantidade de termos. Dividir por 2. Se for ímpar, é festa. Porque vai sobrar 1. E esse termo que sobrou bem no meio é a mediana. Valeu? Vamos aí para a terceira. A terceira é só interpretação, pessoal. Então, você vai pegar aí, ó. São 200 pessoas. Certo? Dessas 200 pessoas, algumas frequentam... 100 delas frequentam shops. Perceba. 100 pessoas de 200. Isso quer dizer que é a metade. Então, significa que o meu gráfico... Uma das partes tem que ser bem no meio. Tem alguma desses gráficos que tem... Está dividido bem no meio, ó. Tem esse daqui, ó. Bem no meio. Então, esses daqui são os que vão para o shopping. Os que vão para o clube. 50. É a metade da metade. É como se eu pegasse 200 e dividisse ele em 4 partes. Olha só o gráfico aqui, ó. Se eu passasse uma linha aqui, ó. E dividisse ele em 4 partes, aqui seria 50. Olha, rapaz. É fácil demais. E aqui, ó. Tem um maior e outro menor. Um é 30 e o outro é 20. Pronto. Essa é a interpretação aí para você conseguir marcar a letra verde. Besta, 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 professor. Botar uma questão tão besta como essa. Mas é matemática, né? Fácil demais. Então, vamos lá para a quarta questão. Olha só. A quarta questão diz assim. A tabela mostra a distribuição dos alunos de três turnos de uma escola. de acordo com o sexo. É correto afirmar. Como foi que eu disse? Eu disse para vocês, para você resolver essa questão, acrescente uma coluna e uma linha embaixo. Então, ó. Vou acrescentar aí uma coluna e uma linha. Aqui, ó. Embaixo, nessa linha, eu vou botar total e total. Certo? Então, vamos botar aí total e total. Então, colocado aí o total, o que que eu vou fazer? Vou somar os turnos e somar a quantidade de alunos. Então, aqui, ó. Se eu somar aqui, 135 mais 20. Dá 5, dá 5 e dá 2. Então, dá 255. É? 120 mais 115. Dá 5, dá 3 e dá 2. 235. Ó, mas você pode somar assim também, viu? Por isso que eu botei aqui total, né? 135 mais 120. Dá 255. 255 mais 105 vai dar o total de meninas. Que no caso aí é 360. Somando aqui também, ó. 120 mais 115. Dá 235. 235 mais 125 também dá 360. Certo? Então, ó. Se você quiser saber o total de alunos dessa sala. É 360 mais 360. Que no caso aí é 720. É. Ah, sim. Faltou o terceiro turno, né? Tá certo. Então, eu vou deixar o terceiro turno aqui pra daqui a pouco. Então, vamos lá. Letra A. Todos os turnos têm o mesmo número de alunos. Ó, só daqui desses dois aqui já dá pra perceber que o número de alunos é diferente. Gente. Então, letra A estaria fora. A letra B. A escola tem um total de 360 alunos. Não. 360 só é as meninas. E 360 é os meninas. Dando um total de 720 alunos. Então, letra B também está fora. Letra C. O número de meninas é maior do que o número de meninos. Não, ó. O número de meninas é igual ao número de meninos. Então, também não está certo. Ah, sim. A letra D. O terceiro turno tem 230 alunos. Ah, professor, mas você não somou. Vamos somar. 5 mais 5 dá 10. Vai 1. 1 mais 1 dá 3. E 1 mais 1 dá 2. Ah, dá 230, né? É verdade, ó. Então, a letra D é a letra correta. 230 alunos é os alunos do terceiro turno. D, desse jeito, é moleza responder um exercício de matemática, né? Então, muito fácil, muito simples. E vamos aí para a metade já. Então, ó. Para a questão de número 5 e 6, você vai usar esse anunciadozinho aí. Então, ó. Para as questões 5 e 6, está a distribuição das idades dos alunos de uma classe. É dado pelo seguinte gráfico. Então, esse é o gráfico, né? Idade, quantidade de alunos. Vamos lá para a quinta questão. O que ele quer na quinta questão? Qual das alternativas representa melhor a idade média dos alunos, né? Então, ó. O gráfico é esse daí. Então, eu vou calcular através da média ponderada. Eu vou pegar a idade e multiplicar pela quantidade de alunos que têm essa idade. Então, ó. Acompanhe aí, ó. Treze vezes oito alunos. Quatorze anos vezes doze alunos. Quinze anos vezes dezesseis alunos. Dezesseis anos vezes três alunos. E quarenta anos vezes um alunos. Aí, ó. A quantidade de vezes que o treze aparece é chamado de peso. Então, o peso aqui, ó. Eu vou dividir oito, doze, dezesseis, três e um. Esse é chamado de peso. Então, você pega o valor, multiplica pelo peso, soma esses valores e divide tudo pela soma dos pesos. Agora, eu vou multiplicar agora treze vezes oito, quatorze vezes doze, quinze vezes dezesseis, dezesseis vezes três e quarenta vezes um. Então, ó. Treze vezes oito dá cento e quatro. Quatorze vezes doze dá cento e sessenta e oito. Quinze vezes dezesseis dá duzentos e quarenta. Dezesseis vezes três dá quarenta e oito. E quarenta vezes um dá quarenta. Oito mais doze dá vinte. Dezesseis mais três dá dezenove. Mais um, vinte. Vinte mais vinte, quarenta. Bacana? O que você faz agora? Soma os valores de cima. Cento e quatro mais cento e sessenta e oito mais duzentos e quarenta mais quarenta e oito mais quarenta. Somando tudo isso aí, pessoal, vai dar seiscentos. Seiscentos dividido por quarenta. Corta o zero. Fica sessenta dividido por quatro. Ó, sessenta dividido por quatro é como se eu pegasse o sessenta e dividisse a metade e depois pegasse a outra metade. Certo? Então, a metade e sessenta, isso mesmo, trinta. E a metade e trinta, quinze, perfeito. Então, sessenta dividido por quatro é quinze. Então, a idade média desses alunos é como se fossem todos com quinze anos. Beleza? Muito fácil, né? Então, essa é a maneira aí pra você responder a questão de número cinco. média ponderada é a melhor pra você fazer. Ok? Vamos aí em diante. Na sexta, ele quer a porcentagem dos alunos que tem a idade modal. Então, a primeira coisa que você tem que identificar, qual é a idade modal? A idade modal aí, pessoal, é aquele que aparece mais vezes. Quem é que está aparecendo mais vezes? É o quinze. O quinze está aparecendo dezesseis vezes. Então, consequentemente, a idade modal aí é quinze anos, né? Quem aparece mais vezes? Quinze anos. São quantos alunos? Dezesseis. De um total de quantos? Nós já fizemos esse cálculo. Deu quarenta. São quarenta alunos. Então, como ele quer a porcentagem, eu pego esse dezesseis vezes cem, divido por quarenta. Então, vai ficar dezesseis vezes cem, porque é porcentagem, tudo isso dividido por quarenta. Dezesseis vezes cem, dezesseis vezes cem, dezesseis, e acrescenta dois zeros. Então, vai ficar mil e seiscentos dividido por quarenta. Corta o zero. Vai ficar difícil, né? Então, fica cento e sessenta dividido por quarenta. Dezesseis dividido por quatro. Dá quatro. Com zero, quarenta. Perfeito. Então, quarenta por cento dos alunos têm a idade modal. Isso está na letra C. Certamente isso é fácil demais, professor. Quis questões fáceis nessa prova. Então, eu sei que vocês vão se sair muito bem, já que as questões estão muito fáceis. Sétima questão. Um cartão é retirado aleatoriamente de um conjunto de cinquenta cartões numerados de um a cinquenta. Determine a probabilidade do cartão retirado sendo um número múltiplo de cinco. Então, o que você vai fazer? Você vai determinar quais são os múltiplos de cinco. Como ele começa do um, o primeiro múltiplo de cinco aí é o próprio cinco. Aí, você vai somando de cinco e cinco. Cinco mais cinco, dez. Perfeito. Dez mais cinco, quinze. Quinze mais cinco, vinte. Vinte mais cinco, vinte e cinco. Vinte e cinco mais cinco, trinta. Trinta mais cinco, trinta e cinco. Trinta e cinco mais cinco, quarenta. Quarenta mais cinco, quarenta e cinco. Quarenta e cinco mais cinco, cinquenta. Acabou. Isso vai até os cinquenta, né? Então, você conta quantos são. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, os resultados favoráveis são dez. Os resultados possíveis são cinquenta. Então, o que eu faço? Coloco dez sobre cinquenta. Corto o zero para ficar difícil, né? Então, vai ficar um sobre cinco. Como essa probabilidade é dada em porcentagem, eu vou multiplicar por cem. Como não tem denominador, coloquei logo um um embaixo aí. Uma vezes cem é cem, cinco vezes um é cinco. Então, basta dividir cem por cinco. É. Se eu pegar dez e dividir por cinco, dá dois, né? Acrescento zero. Então, fica vinte por cento. Isso estava na letra B de testa, testa, testa. Precisa de uma questão tão simples como essa. Então, vamos aí adiante. Oitava questão, né? Se o comprimento da circunferência é quatorze, cem, quatorze pi centímetros, calcule a área do ciclo. Então, você tem que determinar o raio da circunferência usando a fórmula do comprimento. Como é a fórmula do comprimento? Duas vezes pi, vezes o raio. O comprimento aí, ele diz que é quatorze pi. Então, vai ficar quatorze pi igual a duas vezes pi, vezes zero. Pessoal, o que é que eu vou fazer? Como eu quero o valor do raio, eu vou dividir ambos os lados por dois pi. Certo? Então, eu vou dividir por dois pi. Dividir um lado e o outro por dois pi. O que é que eu faço agora? Esse pi com esse pi, eu corto. Esse dois com esse dois, eu corto. Esse pi com esse pi, eu corto. Então, o resultado aqui vai ser igual ao raio. Consequentemente, o raio vai ser igual ao resultado. Então, eu vou botar o contrário, certo? Raio vai ser igual a quatorze dividido por dois. Aí, o efeito é sete. Então, o raio dessa circunferência... Lembre que circunferência é só o contorno. Raio da circunferência é sete centímetros. O que é que eu faço agora? Eu determino uma área do ciclo. A área do ciclo é o contorno mais toda a parte de dentro. Então, a área é dada por essa fórmula. Pi vezes r ao quadrado. Ora, mas o raio eu já tenho. Então, é só colocar no lugar do raio sete. Então, vai ficar pi vezes sete ao quadrado. Veja que ele não trocou o pi por três vírgula quatorze, já que as alternativas todas estão em função do pi. Então, basta eu resolver essa potência. Sete ao quadrado é sete vezes sete. Sete vezes sete. A base se repete duas vezes. Sete vezes sete. Sete vezes sete. Quarenta e nove. Então, a área vai ficar igual a quarenta e nove pi centímetros quadrados. Pronto, pessoal. Fácil assim. Então, a alternativa letra sete. Com certeza, professor, essa é fácil demais. Basta eu determinar o raio e depois aplicar a fórmula da área. Pronto. Mole, mole, mole. Fácil demais, né? Vamos aí para a nona e quase a última. Então, a área da região colorida, né? Então, o que eu faço aí? Eu separo essa partezinha colorida, né? E aí, ó. Ali é o centro. Então, ele está dividindo ali no centro. Então, o raio dessa circunferência é como se fosse quatro. Quatro para lá. Quatro para cá. Certo? E eu calcular a área do retângulo, né? Se eu fechasse ali, teria um retângulo. Então, a área total aí seria a área do retângulo. Menos, né? Porque está em branco. A área do círculo dividido por dois. Que é um semicírculo. É a metade do círculo. Ok? Como é a área do retângulo? Base vezes altura. Como é a área do círculo? Pi r ao quadrado dividido por dois. Por que dividido por dois? Porque ali é só a metade, viu? Então, o círculo ali é como se tivesse um círculo dividido por dois. A base do retângulo? Quatro. Porque o que está em cima é igual ao que está embaixo. A altura do retângulo é quatro mais quatro, que dá oito. E o raio desse indivíduo aí seria o quê? Isso mesmo. Quatro. Então, vamos substituir aí. A base do retângulo é quatro. E a altura do retângulo é quatro mais quatro, que dá oito. O pi, eu vou deixar em função do pi. E o raio aqui, ó, daqui pra cá, seria esse daqui, que é quatro. Então, quatro ao quadrado. Isso dividido por dois, porque é só a metade. Quatro vezes oito dá, isso mesmo, trinta e dois. E quatro ao quadrado é quatro vezes quatro, que dá dezesseis. Então, vai ficar trinta e dois menos pi vezes dezesseis, dividido por dois. Só que dezesseis dividido por dois dá oito, né? Então, a área aí vai ser trinta e dois menos oito pi centímetros quadrados. Onde é que tem isso aí, pessoal? Isso mesmo. Letra B, besta, 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 besta. Pronto, pessoal. Agora, vamos pra nossa última questão aí, pra fechar aí a correção. A décima e última questão diz assim. A moeda de um real, atualmente em circulação no Brasil, possui centro fladeado, composto de aço inócrino e um anel externo dourado, né? Então, uma moeda desse jeito aí, composta de aço revestido de bronze. Então, de acordo com a indicação, qual a área aproximada, ocupada pelo anel dourado. Então, ele que é a área da coroa circular, né? Então, sabendo que o diâmetro maior é a parte dourada, é vinte e seis. Então, o diâmetro, pessoal, o diâmetro é todo. Então, o raio vai ser a metade desse diâmetro. Metade de vinte e seis, treze, isso mesmo. E o raio menor é dezoito. Não, o raio não, não é o diâmetro. O diâmetro é dezoito. Então, o raio vai ser a metade, nove. Então, ó, a fórmula que você usa pra determinar a área da coroa circular, essa vai aí. A área da coroa circular é dada por π vezes R² menos R², certo? Então, você tá colocando o π ali em evidência. Quem é o R? Vai ser a metade de vinte e seis, que dá treze. Quem é o R? Vai ser a metade de dezoito, que dá nove. Então, substitua lá. E aí, no caso, eu vou usar o 3,14 porque o π não está lá. Então, significa que ele usou o valor do π. Então, π vai ser 3,14 vezes treze ao quadrado, que é a metade de vinte e seis, menos nove ao quadrado, que é a metade de vinte e seis, o que é o raio, certo? Então, três ao quadrado, cento e sessenta e nove. Nove ao quadrado, oitenta e um. Quanto é cento e sessenta e nove menos oitenta e um? Olha aí, muito bem, oitenta e oito. Então, agora basta eu multiplicar três vírgula quatorze vezes oitenta e oito. Três vírgula quatorze vezes oitenta e oito vai dar duzentos e setenta e seis milímetros quadrados. Então, essa é a área da coroa circular, que está na letra D. E desse jeito a correção se foi e nós concluímos aí com êxito a nossa correção. Pessoal, estudem bastante. Não está difícil, está muito fácil. Espero que vocês façam aí com calma, tranquilidade. Tem tempo suficiente para você fazer a prova aí, né? Estou pedindo para que vocês respondam com calma, com tranquilidade. Façam e forte abraço. Valeu e até a nossa prova.